19 minutos de gameplay de Black Myth Wukong, sim, está vivo, não está entre nós, mas está vivo e está para sair. Mano, há quantos anos a gente está vendo coisas desse jogo, velho? Nossa senhora, ó, essa é a primeira gameplay, eu não vi, mas eu vi alguns depoimentos de uma galera que jogou lá na Gamescom, né, porque acho que é aquela mesma beta que estava disponível na China, se não me engano, e, cara, só elogios, hein? Só elogios. Caraca! Cara, eu acho que é assim, eu gosto muito quando eu jogo Souls, ele é difícil, mas ele te deixa, ele te dá a possibilidade de ser muito forte. É tipo Elden Ring, tá ligado? Você vai jogando, você vai ficando satisfeito, porque, tipo assim, pô, eu estou ficando forte, tá ligado? O jogo é difícil, mas eu estou vencendo esse desafio, e esse jogo parece que ele tem muito disso, você viu? Então, tipo assim, mano, ele usou uma magia, ele congelou o cara ali na posição, e ele deu uma sequência absurda, né? Então é uma mistura, um balanço de inteligência com a sua build, mais skill, né? Mais a habilidade do controle ali, a sequência de botões e tal, mano, isso me empolga pra caramba. Foi colher a plantinha, se lascou, né? Ó, ó, nossa, o ataque é muito bonito, tiozão, cê é louco. Aí, ó. Ó, que isso, cara? Que da hora! Ó, mano, a mudança visual muito da hora, né? Visualmente, esse jogo, ele é muito bonito, mano. E, assim, do que a gente viu lá, né? Como a gente já viu há uns anos esse jogo, era muito impressionante. Hoje, ele é um negócio que a gente olha e fala, pô, tem outros jogos também que são bem bonitos assim, né? Mas, tá bem bonito, cara. Eita, nóis. Ó, que desenho acionado. Caralho, muito boa! Mano, gosto bastante do que estou vendo, hein? Gosto bastante do que estou vendo. A câmera, ela é meio estranha, né? Ela é meio travadona, assim, mas pra um jogo mais difícil é importante que a câmera seja sólida, né? Mais do que qualquer outra coisa. Caralho, o maluco saiu fazendo um barulho de cavalo, vocês... Pô, que da hora, velho. Rolou aquela ignorada, né? Vamos explorar o mapa. Então, uma coisa que eu estou elogiando muito é a arma, né? Porque o personagem, ele usa esse... Puta, eu não queria... Bastão não é o nome certo. Eu acho que isso ia chamar Bo. Eu não tenho certeza. Com certeza, algum de vocês já vai saber, vai mandar nos comentários. É o nome do equipamento que ele está usando. E o que o pessoal falou é que a versatilidade dessa arma é muito legal. Porque, por base, né? Vocês estão vendo que ele segura no meio, né? Mas é que ele consegue fazer movimentos muito corpóreos, né? Então, a arma, ela tem uma sinergia muito legal com o corpo. E ele consegue pegar em diferentes lugares. Então, pô, você quer bater mais longe, ele pega mais na ponta desse bastão e ele bate, né? Então, ele pega bem na pontinha e o bastão ganha... Nossa, isso aqui está ótimo, né? Fora de contexto. Mas o bastão ganha alcance, né? Ó, então de perto você bate rápido. Ó, mas está vendo que esse último ataque, ele se afasta, ó. Ele sobe no bastão, né? Então, isso fora de contexto, de novo, está excelente, mas... Dizem que o bastão brilha nesse jogo. A quinta série, né? Está aí, ó. Jogando carteira para cima. Ele ganha o Will, né? O Will é ser espírito, desejo, né? É vontade. Talvez essa seja o Souls do jogo, né? A alma, né? Entenderam? A referência é Souls no final das contas. Ih! Acordou a mãe das pedras. Usou um Estus ali? Isso parecia, né? Cara, o cara joga bem, mano. Não sei se foi uma... Ah, essa gameplay foi mostrada. É um demoísta da empresa, né? Ai, é tanta coisa, né, mano? Dizendo que ele abriu os menus de interativos ali, né? Provavelmente para soltar magias e tal. Ó, que bonito, mano. Ah, ele mudou a forma dele, pô. Isso aí é quando mata os bosses, né? Eu lembro disso. O boss que você vence, né? Nesse jogo. Se não me engano, é isso. Mas o boss que você vence, você consegue absorver... Poder de se transformar nele, né? Agora foi o S. Nossa, é muito bom, mano. Caraca! Que aflição desse bicho batendo com as cabeçadas. E apesar de tudo, o jogo parece fluido, né? Eu gosto bastante disso também, mano. Ó! Parry não era certinha. Que isso? Os inimigos têm uma variedade de ataques legais. E são minions, né? Ó! Ataquezão em ar. E ele vai voltar a bater ali na Mother of Stones. A mãe das pedras. Belos tapas, belos tapas. Agora não tá vindo mais minions. Estourou. Ai! Só porque eu falei. Ah, um hit, pô. Um hit, não. Tá tirando. Pegou. Pensei que o bicho ia levantar agora. Pensei que agora ia começar a boss fight. Isso ia ser legal, né? Tem jogos que eles... Às vezes o combate no jogo, ele é muito engrandecido pela sequência dele, né? Então, tipo assim... Por isso que o Souls, ele tem aquele design, até às vezes, de jogar meio longe da boss fight, né? Porque às vezes você chegar full na boss fight, facilita a boss fight. Mas quando você tem que enfrentar inimigos, passar por processos pra liberar a boss fight, né? Pra chegar nela. Aí você gasta um pouco dos recursos mais fortes até ali, né? O Dungeons & Dragons funciona muito assim, né? O D&D, quando você tá jogando, ele fica muito fácil. Porque... Seus personagens vão ficando muito fortes, né? Porém, eles têm recursos muito limitados, né? O Baldur's Gate, se vocês prestarem bem atenção, é bem isso, né? Então, se você tem a limitação de recursos... O que acontece é que quando você chega na luta realmente difícil, se você não cadenciou o seu uso de recursos pela sua jornada, ali você tem uma dificuldade elevada, né? Eu gosto disso, eu gosto bastante desse... Desse design. Aí temos o... Bonfire, né? Do jogo. Recuperou, Vral. Eu acho que ali no canto direito inferior talvez seja um menu de... Postura, né? Infelizmente, essas gameplays que vêm de evento, assim, elas têm a qualidade muito baixa, né? O bitrate fica muito baixo. É por isso que as coisas ficam meio embaçadas na tela. É porque eu imagino que o cara tava jogando em 4K, mas o bitrate nisso, né? Então, a quantidade de bits que a tela tá capturando tá muito baixa, né? Pro arquivo ficar menor. Às vezes eles mandam por e-mail pra imprensa, tudo. Então, eles têm que deixá-la mais compactada, né? E aí o resultado desses dois, né? Da resolução muito alta, com o bitrate muito baixo, essa imagem meio... parece que tá embaçada, né? Mas dá pra ver em alguns momentos que o detalhe é muito forte, né? Então, a gente tem o detalhe dos dedos do personagem, a textura das coisas, né? A textura das pedras é realmente um jogo que deve ser muito bonito. Mano, eu queria dar uma porrada na planta falante, pô. Oxi! Aí, ó, ajudou. Ah, mano, ajudou e o bicho tá expulsando ele, falando pra ele parar de ser ganancioso e tal. Isso aí do cacete, mano. Ih, caralho! Ele levantou, né? A criatura e... A dublagem do jogo totalmente em inglês, né? Legal, né, mano? Foi uma... Uma boa jogada pra... Globalizar essa gameplay, né? Será que jogar isso aí em chinês deve ser muito legal, né, mano? Colocar só a legendinha pra nós? Mas jogar com áudio chinês foi assim, irado, né? Nossa! Esse ataque foi muito maneiro. Ó, bugadaço! Bugou foda! Cara, dublagem interessante, personagens interessantes. A gameplay parece gostosa. E agora ele vai farmar o seu item aí, né? Ele levantou o bicho e farma o tesouro, né? E ganhou um... Azur Dust. É... Ganha imunidades aí. Parece que ele torna uma... Ele parece que é uma armadura de pedra, pelo que eu entendi. Tá, o bicho meio que passou alguma quest pra ele, né? Ó, se a gente olha bem... Por mais que a qualidade não esteja incrível, a gente consegue ver ali um detalhezinho no pé dele. Os dedinhos do pé dele tem uma... Uma separaçãozinha, sabe? Parece que tem uma verticalidade ali, mas não sei se era só o visual. Nossa, esse inimigo é muito legal e ele não lutou, né? O bicho solta um relincho, mano. Muito forte, né? Caraca. Esse aqui é o tipo de jogo que a gente vê e dá muita vontade de jogar, né? Nossa, velho. Vai, vai. Ai, não. É o maluco... Ó. Ele deixou um clone ali, parecia? Não entendi. É, ele já foi aí, né? Ele andou em círculo. É, rolou até um corte ali, porque ele... Ele circulou um pouco. Pode dar cara de demoísta não, mano. Pela movimentação pelo mapa, o demoísta normalmente não erra caminho assim não, né? Opa. Boss fight, é isso. Tem que ter, né? Pô, como é que esse cara demonstrar a gameplay se é uma boss... Vanguarda de pedra. Será que ele vai usar aquela habilidade nova que ele pegou lá? Tomou-lhe? Usou, ó. A bundinha de pedra. Vocês viram a bundica? Caralho, rolou um parryzão bonito aí, hein? Cortou a fraqueza. Isso aí, aparentemente, é bem early game, né? Porque o boss é bem lento, né, mano? Virou pedra. Mas não é a habilidade que ele pegou. Ó, o hitbox do ataque do boss não é muito bom. Nossa! 780 de dano, cara. Até agora é 10 vezes o dano que ele tá dando nas porradas dele. Vai dar uns 3, 4 e vai parar, né? Nossa, e o maluco se entregou ainda, mesmo assim. Que isso, velho? Abundica! Pô, o maluco tava ganhando fácil. De repente ele decidiu entregar. Meu amigo. Por que ele tá usando a estrutura? Meu Deus. Não, não é tão difícil a luta. Ah! Ah! Ele virou o cabeçudão lá, ó. Tinha ali um detransforme ali, quando ele abriu o menu do RT ali. Então você pode virar aí pra se proteger, pra lutar um pouquinho, mas depois destransformar, né? Caraca, ele não toma dano, velho. O que é isso? Também bate muito pouco. Ó, agora tem um tal de overpower ali, ó. Que ele usou. Ele vai destransformar de propósito. Ah, e o destransformar é um golpe. Vocês viram? Então ele passou da luta aí. Ai, apareceu o cronome da gameplay. Ele tinha mais 12 minutos. Acho que não é demoista mesmo, não. Ó, teca teca de cine. Isso aí talvez seja uma boss fight. Aquilo aí não foi boss fight, né? Foi muito fácil, mano. Os caras tem que tomar cuidado também pra não colocar tanta mecânica de gameplay que o jogo fique fácil, né? Sim, não que seja um problema, mas o jogo ser fácil, mas... Mas eu acho que todo mundo tá esperando esse jogo, que é realmente um negócio desafiador, né? É legal a gente ter mecânicas, mas além de ter mecânicas, é legal a gente ter um balanceamento que obriga a gente a usar essas mecânicas. É, esse é o boss. Black Lung. Caralho, e é irado, mano. Olha! Agora sim, velho. Nossa! Nossa, olha! Essa magia é bem forte, né, mano? Nossa! Essa magia é bem forte, né, mano? Caraca, trilha boa, combate maneiro. Pô, aí sim, mano. Engraçado, né? A Fron, ela vem evoluindo os jogos dela agora com aquelas barrinhas de parry, né, tal. E é engraçado ver que o jogo tá legal tudo, mas é bem simples o combate, né? Você ler o movimento dos inimigos, né? E machucar, tá ligado? Nossa, aí o dive perfeitinho. Olha! Tem um ritmo que ele bate, vocês viram? Opa, transformou. Ai, ó. Essa forma é irada, né, mano? É bom que não buffa muito o dano, né? Você vê que ele mantém o dano na casa de dano que ele tava mandando ali já. Só que ele vai... Eu acho que quando zerar a vida ele volta ao normal, né? Ele não tem opção de tipo de... Tem que ver se ele morre ou se ele volta ao normal, mas eu acho que ele vai voltar ao normal. Podia morrer, né? Só pra gente saber como é que é. Ó! A gameplay claramente muda, né? Esse ataque machuca muito, mano. E ele não consegue pegar o ritmo da segunda... Do tapa rápido ali, ó. Tum, tum. Tá, agora foi. Tum, 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 ó. Bebe um Estus, por favor. Vai morrer. Vai, nada. Ele deixou passar. Não é possível, mano, que isso não é demoísta. Tá deixando a gente até aflito numa luta que poderia ser fácil, pô. Já vai acabar. O todo triste vai acabar, mano. Que é boa a gameplay. Virou Stata. Stata! Regaça! Da hora demais Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Não esquece o like, mano, é importante pra mim, tá? Dá uma força animal quando você clica no like Não te custa nada, nem um segundinho E se inscreve no canal pra mais conteúdo Essa semana em especial vai vir alguns vídeos aí Porque realmente agora liberaram Gameplays da Gamescom, tá? E eu gosto de ver gameplays e eventos assim É nossa chance de ter um contato Antecipado aí com o game Estamos chegando aí na reta final já desse vídeo, creio eu É isso mesmo Gostou? Deixe seu like, é nóis Até a próxima, um beijo e tchau